Criada no início de 2023, a Proinova surgiu como uma forma de dar mais autonomia às práticas de inovação e empreendedorismo na UFSM. A ideia é que este tópico atue como um dos pilares da instituição, assim como a pesquisa, o ensino e a extensão. É pensando nisso que o TV Campus Entrevista de hoje vai abordar o primeiro ano da nova Proreitoria, recapitulando o que foi feito em 2023 e projetando o que pode acontecer no futuro. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Rua. Hoje recebo o Daniel Bernardum, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica aqui na UFSM e atua também como Pró-Reitor de Inovação e Empreendedorismo aqui na nossa Universidade. Ele vai comentar um pouco conosco sobre o primeiro ano da nova Pró-Reitoria, que é de extrema importância aqui no campus. Olá, professor. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Muito obrigado. A gente agradece o convite e poder nos falar um pouco sobre esse primeiro ano de atuação da Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo, a Proinova e da UFSM. Professor, para a gente começar então, desde o início dessa nova gestão da Reitoria, a gente vê um certo boato, uma ideia de que haveria essa transferência da Agitec, a antiga Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, para a Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo, a Proinova. E realmente isso foi concretizado. No início desse ano nós tivemos a sua posse, tivemos o anúncio da nova Pró-Reitoria. Queria que você comentasse primeiramente por qual motivo a UFSM julgou importante ter essa nova Pró-Reitoria. Não, perfeito. Isso, foi um item de campanha da gestão 2022 a 2025, do professor Luciano Schuck, junto com a professora Marta Daime, de termos a transformação da Agitec, que era a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, numa Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo. Daí com um olhar muito mais estratégico para esses pilares e atuando de uma forma muito com sinergia, transversal, junto com ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, acaba ficando esses quatro pilares na instituição e junto com essa transformação, a gente também, claro, com uma nova estrutura, de modo que a gente conseguisse atuar de uma forma muito mais estratégica, digamos assim, esses elementos aqui na instituição. Desde a parte de formação do docente e discente, mas como um relacionamento mais intenso, digamos assim, com a sociedade, por meio de transferências de tecnologias. E quais as principais mudanças que tu pode comentar aqui para a gente que não tinham, por exemplo, na Agitec e hoje tem na Pró-Reitoria? Não, perfeito. Uma questão que eu acho que é importante mostrar também esse papel protagonista da universidade, que em torno, menos de 10% das universidades federais tem uma Pró-Reitoria específica de inovação. A maioria ainda acaba fazendo parte com outra Pró-Reitoria. Então, por exemplo, junto, integrado com a pós-graduação. E a gente verifica que, de fato, os fins são diferentes, a gente acaba atuando em outras frentes. Então, algumas mudanças que a gente fez. Antes, com a Agitec, tendo a incubadora, a gente não tinha uma estrutura própria, por exemplo, para a educação empreendedora. A mesma equipe teria que lidar com a parte das startups. O próprio parque tecnológico ainda não estava, tinha uma resolução, mas não tinha uma estrutura própria, exclusiva para atuar o parque e desenhar o modelo do parque tecnológico. E essa parte da educação empreendedora. Então, esse ambiente do empreendedorismo, depois a gente vai comentar um pouquinho, mas hoje a gente tem condições de pegar toda a trilha. Desde a sensibilização até a execução, por meio de uma pré-incubadora, da incubadora, do parque tecnológico, atuando. Então, com um olhar desde a formação do nosso docente, discente, e toda essa caminhada para a gente estar se relacionando. Tanto para incentivar termos novos empreendimentos, novas empresas nascentes, startups, bem como também relacionar com uma empresa grande porte. Então, uma alteração foi isso. Ter equipes próprias para esses ambientes. A outra também foi muito vinculada à parte mais da transferência de tecnologia. Antes, tínhamos um olhar para a propriedade intelectual e um olhar para, digamos, para todo o apoio de projetos, fazer toda a instrução, gestão contratual. E hoje, com a estrutura, a gente tem, então, mais um núcleo de prospecção e valoração. Então, com um olhar muito forte também nessa parte de interação com a comunidade. A gente entender quais são as demandas da sociedade e quais são os potenciais que temos aqui na casa para a gente poder estar indo em encontro. Então, eu acho que, de fato, as grandes mudanças é a gente ter estruturas mais próximas da comunidade e das unidades em si. sair um pouco da agência em si. E daí, levando a esse conceito nosso, que a gente é um facilitador para oportunizar essas ações de inovação e empreendedorismo na instituição. Então, essas foram algumas das principais mudanças. E, professor, nesses primeiros meses da Praí Nova, é claro que é muito difícil a gente fazer uma retrospectiva. Imagino que vocês ainda estejam em um período de transição, tudo muito no início. Mas eu queria que você comentasse sobre se as expectativas que vocês tinham para esse primeiro ano da Praí Nova, elas corresponderam? Se vocês tiveram algum tipo de dificuldade ou se foi tudo conforme o planejado? Tá, perfeito. Não, isso. A gente vê que o ano de 2023 está sendo bem favorável. A gente até tem superado bastante as expectativas na linha que, do planejado, a gente está conseguindo, de fato, executar. E, a partir das execuções, até vai tomando corpo, a gente vai tendo novos desdobramentos. Então, vou comentar até alguns feitos que a gente tem feito, mas é bem interessante os avanços que estamos adotando. Um, por exemplo, com esse papel que eu comentei da educação empreendedora, a partir de palestras, disciplinas, TCC, estágio, empreendedor, sinergia. A gente, por exemplo, fizemos maratonas de inovação. Então, a gente conseguiu rodar em todas as unidades da instituição, incluindo os campos fora de sede, maratonas de inovação. Pegando problemas práticos, problemas, muitas vezes, vinculados às unidades, com um olhar na sociedade, montando times, equipes, resolvendo. E, depois, isso, a gente, na JAI, agora que teve a jornada querendo integração, fizemos uma grande maratona com os vencedores, digamos, nas suas unidades. Recentemente, agora, no final de outubro, fizemos também com a prefeitura, com escolas públicas, pegando demandas de escolas mais carentes e ver como a gente pode agregar, por meio também, de novas dinâmicas e tratar os problemas. Então, esse da sensibilização, eu acho que levei muito em conta que era aproximar mais tanto das unidades como da sociedade foi realizado. Em relação à parte, também, do empreendedorismo em si, nós tínhamos almejando criar uma pré-incubadora. O que ocorria antes? Antes, a gente tinha programas de pré-incubação, mas era mais um programa de ideação, conceitos, mas não tinha uma pré-incubadora, de fato, de fazer uma validação de negócio, uma preparação para negócios mais maduros e entrar na incubadora. Então, a gente conseguiu lançar a pré-incubadora. Inclusive, fomos contemplados com o programa do governo federal, do MDIC. Foram só quatro cidades no Brasil, a gente foi uma delas. Então, a gente está rodando um programa de 14 semanas, junto com a fundação SERT. Então, toda uma metodologia por trás, que tem 25 projetos todos rodando. Então, era uma das nossas expectativas. Tempo, a incubadora foi criada. A incubadora, hoje, ela já vem mais consolidada, mas nós já temos todo um planejamento para expandir para os campos fora de sede, levarmos a incubadora a pulsar tanto para o campo de Cachoeira do Sul, Frederico, a Svalen e o primeiro das missões. Então, isso já está bem encaminhado. E nós tínhamos almejando o parque, porque, como eu comentei, tínhamos o conceito do parque, a resolução. Agora, com a prorreitoria, temos equipe, mas o principal é termos a atração de empresas, empresas desde pequeno, médio e grande porte. E agora, em setembro para outubro, a gente lançamos o edital. Já começamos com o D associado do nosso parque tecnológico. Já recebemos propostas de empresas, já de grande porte, vinculadas com a vacacional, o qual agora a gente está bem no período de homologação, digamos, dessa associação. Então, logo, logo, já vamos ter uma série de empresas interagindo com a gente. E também atuamos muito na parte da transferência de tecnologia para a propriedade intelectual. Então, a gente trabalhou desde as ações também de sensibilização, assim, da cultura de inovação, como desenvolvê-la, mapeamentos internos, a parte de trabalhar nossos potenciais de inovação. Então, a gente fizemos uma série de ações, desde a gestão da propriedade intelectual, a parte de modelos de negócios, capacitações para laboratórios. Depois, na parte de prospecção, com esse novo núcleo também de negociações, fizemos algumas ações bem interessantes. Uma delas, por exemplo, que a gente fez foi o pitch reverso. O que era o pitch reverso? Era a gente pegar os pesquisadores apresentarem suas pesquisas para as startups, e as startups verificavam se aquilo tinha um potencial de mercado, para depois levar à frente e tinha um edital aberto, tem um edital aberto do FINEP que financia isso. Também muitos editais de fomento, fomos contemplados em vários editais, tanto de fomentos públicos e privados. Devemos ter um aumento na contemplação de valores de financiamento privado e público na hora de 30% a 40%, que ainda não fechamos ainda o ano, mas já tivemos um bom aumento em relação a anos anteriores, com uma série de estratégias. E também toda a parte de negociações e transferências de tecnologia, que é o que nos motiva a levar à sociedade. Então, tanto uma hora por projetos, outra hora por licenciamentos de tecnologias, que também estamos aumentando o número de transferências das nossas proteções para a sociedade. E também novos empreendimentos, tivemos um aumento também no número de empresas. Então, isso é um pouco geral de ações, de desafios, mas os resultados são bem favoráveis, tanto em termos de iniciativas, como a parte dos resultados, digamos assim, dos resultados concretos. Bom, você comentou sobre o parque tecnológico, a gente vai acabar entrando logo mais, mas antes disso eu queria ouvir um pouco sobre esse processo da incubação. A gente não tem como falar sobre inovação, sobre empreendedorismo aqui no FSM, sem falar das incubadoras, sem falar do processo de incubação. Então, eu queria que você comentasse como ele funciona e como as pessoas interessadas, que têm alguma iniciativa, alguma ideia, podem incubar aqui no FSM. Não, perfeito isso. A gente tem trabalhado, não de forma isolada, mas com todo o ecossistema de inovação. Acho que está bastante integrado até com os outros atores aqui da região central. essa trilha do empreendedorismo, que a gente tem falado, ou a trilha de inovação e empreendedorismo. Então, a gente tem que trabalhar em alguns pilares, desde a sensibilização, como comentei, desde a educação empreendedora, já levando esses elementos, trabalhando com os discentes e também com a formação dos docentes. Depois, temos grandes parcerias da parte de ação, ou seja, tu é sensibilizado, tem interesse nesse meio. Depois, como a gente estudar continuidade. Então, a gente tem algumas ações bem específicas para a parte de ideação, ou seja, tu ganha uma bagagem de conhecimento, porque depois começa a ser muito a parte multidisciplinar. Por exemplo, vou abrir, então eu tenho que me preocupar com o financeiro, tenho que me preocupar com o marketing, como que são. Então, a gente tem feito parcerias com o Sebrae, muito frutíferas, na parte que tem o programa Start do Sebrae. Então, por exemplo, tu sensibilizou. Depois, tu quer dar continuidade. Temos esse programa de torno de 40 dias com o Sebrae, intenso. Depois, criamos a pré-incubadora, que daí, tá, agora eu tenho a minha ideia. Como que aquela ideia, de fato, ela tem, valida esse meu produto, qual que é o meu mercado, como eu trabalho esses elementos. Então, a gente chama no período de validação, porque daí eu vou pegar projeto por projeto, vou dar todo um acompanhamento para ver se aquele projeto, de fato, ele tem condições para selecionar um projeto próspero. Então, a gente trabalha com a pré-incubadora. Daí, propriamente dito, depois vem a incubação, que daí até a parte da pré-incubadora, a gente está falando em CPF. Tu participa de ações, participa de ação, participa da parte da pré-incubadora, depois tu já tem que ter um CNPJ para entrar na incubação. E a incubação, a gente dá todo o apoio, todo o monitoramento da empresa, assessorias em diversas áreas, ou seja, o papel da incubadora é pegar uma empresa inicial, muitas delas nascentes aqui da universidade, nossas startups, e a gente fazer todo o acompanhamento para essa empresa pegar mercado, se transformar, ficar próspera e, a partir daí, também escalar para outras regiões. E depois, ainda da incubadora, com o parque, nós criamos a categoria, que vai ter depois das empresas se relacionando conosco, da pós-incubada. Antes, nós não tínhamos essa saída. Ficava até a incubadora, que normalmente era de 3 a 5 anos, depois não tinha saída. Agora, com o parque, a gente consegue ainda reter aqui, mas mudando a categoria para a pós-incubada e também se relacionar com empresas maiores. Então, é essa esteira toda que a gente tem trabalhado. A incubadora, em específico, normalmente nós temos feito duas chamadas por ano, porque como tem uma série de programas que a gente conduz junto com essas empresas, então a gente tem entradas semestrais na incubadora, mas já no parque, já é fluxo contínuo. E existe um limite de vagas nesses editais que vocês liberam, você mencionou duas vezes por ano, existe um limite ou vocês escolhem baseado no interesse, são ideias positivas? Como que é feito isso? O principal é o projeto, a gente verificar se o projeto está maduro o suficiente para a incubadora. E isso que é importante, para ter uma ideia, no último edital tivemos 13 propostas, 8 foram contempladas e 5 a gente viu que não estavam ainda no estágio da incubadora. Mas daí a gente encaminha para a pré-incubadora, para se preparar nesse estágio para depois voltar. Hoje, por isso que eu digo assim, a gente consegue pegar toda a trilha em vários momentos. E a incubação tem três tipos básicos. Tem uma incubação que é individual, que daí de fato você precisa, digamos, de uma sala, numa parte para residir. Daí há um limite físico, para a gente verificar. Mas claro que durante a seleção a gente analisa esse perfil das empresas. De fato, isso tudo necessita mesmo um espaço independente, porque temos também a incubação coletiva, que daí atua, por exemplo, no nosso co-óquer. E essa incubação coletiva que nos próximos editais a gente já vai estar também ofertando para os campos fora de sede. Trabalha junto com as nossas equipes, toda a modelagem, todo o acompanhamento, mas já há a possibilidade de criar um CNPJ lá em Cachoeira, Frederico e Palmeira, pela incubação coletiva. E a outra que temos ainda é a incubação externa. A empresa não tem a necessidade de ter um espaço físico aqui, mas porém quer seguir todos os nossos programas, toda a nossa modelagem para ter o acompanhamento. Então a gente também tem externa. Então vai depender muito, digamos assim, desse perfil. Claro que a coletiva e a externa não há uma limitação física, digamos assim, mas muitas delas às vezes tem, até porque estamos iniciando, tem a necessidade de ter o espaço independente. Daí realmente a gente fica com uma certa limitação que agora também com os projetos que estamos fazendo aqui tendem a expandir, né? E tu sabe dizer mais ou menos quantas empresas estão incubadas hoje na UFSM? Isso, hoje a gente está com um número bem favorável, estamos com 48. 48 empresas incubadas e na pré-incubadora a gente está rodando esse programa, né? Esse projeto, né? Que é o Eleva Start, que é um programa da inovativa junto com o Ministério, o MDIC e a Fundação CERT. Estamos rodando 25 projetos. Então temos 25 rodando na pré-incubadora e 48 na incubadora. E do par tecnológico até o momento recebendo já a proposta de 5 empresas associadas. Mas daí são empresas de média grande porte. E como funciona esse período das startups por aqui? Vocês determinam, olha, vai ficar de 3 a 5 anos, vai ficar um ano só? Como elas fazem para se desvincular depois? E eu queria também que você emendasse nessa resposta a questão do lucro. Porque eu imagino que a UFSM tenha um certo lucro também, talvez nesse primeiro momento. Não sei se segue quando a empresa se desvincula da instituição. Eu queria que você comentasse sobre isso. Não, em relação ao período, o período regular, digamos assim, seria de 3 anos. E daí tem todo um estágio, de acordo com o nível de maturidade dessa empresa, desde inicial, intermediário até mais avançado, que a gente gostaria que no final chegasse a ter um nível de internacionalização dessas empresas. Então ele fica normalmente 3 anos podendo prorrogar. E a prorrogação, daí sim, mais 2 anos seria até 5 anos. O que a gente vem acompanhando, claro, até faz uma brincadeira assim, uma brincadeira não, uma analogia com o aluno de gradação, que hoje, com o par dos elementos, é como se a gente tivesse um curso de graduação, mestrado e doutorado, ter os vários estágios. Mas eu só comento que daqui a pouco se a empresa está madura o suficiente, não precisa seguir todos aqueles períodos. Se a gente identifica que daqui a pouco uma empresa está pronta, desde lá da pré-incubadora, já pode entrar na incubadora. E daqui a pouco, vamos lá, no segundo ano já está pronto para ser uma empresa pós-incubada de parque. Então a gente consegue dar essa aceleração das empresas. Então não precisa seguir que nem o estudante, que normalmente tem a questão de ser mestral, vai ter que ficar lá 5 anos no treinado curso, depois mais 2 mestrados, cada doutorado. Então a gente consegue ter essa aceleração de acordo com o nível de maturidade de cada empresa e a gente dando todo o suporte. Então isso a gente tem atuado. Em relação ao modelo de negócio, tanto da incubadora e como a questão das empresas do parque, o grande ganho para a universidade é a interação técnica com a universidade. Então eu acho que foi bem pertinente a tua questão, que como a gente faz diferente das outras. Primeiro a gente está tendo um parque aqui dentro da instituição, as startups também. Inclusive no parque, no modelo de ingresso às empresas, já tem empresas na plana de cooperação. Na incubadora a gente não exige que ela tenha que ter, mas é bastante induzido que tem essa interação. Então com isso o que eu quero dizer? Que a gente não caracteriza aqui como se fosse um espaço imobiliário, que eu estou cedendo espaço para a empresa A ou B. e inclusive o grande retorno para a instituição nossa é que essas empresas, tanto startup como as empresas já desenvolvidas que estarão pelo parque, que elas façam essa cooperação técnica. Ou seja, façam um projeto conosco, daqui a pouco também abriguem estudantes nossos estagiários, a parte também de, enfim, patrocínios de eventos, outros tipos de atividades. Então ter uma boa relação. Uma boa relação. Então o que a gente fez? No parque específico, nós criamos uma lista de N atividades, de ensino, pesquisa, extensão, internacionalização, uma série de atividades e cada atividade com uma série de pontuação. Então quando eles fazem a proposta, eles têm que dizer que tipo de atividade eu quero fazer, hora financeira ou hora financeira ou não financeira, e daí ele monta como se fosse um protocolo de intenções conosco e a gente tenta incentivar. Então o grande ganho nosso, a gente não fica com participação de lucros das empresas, empresas, as startups inclusive não têm essa obrigatoriedade de cooperação, mas são muito incentivadas a ter essa cooperação e boa parte delas fazem projetos com a universidade e já assim as empresas desenvolvidas, desde a externa, digamos assim, que seria uma associada, elas já têm que fazer essa apresentação. E uma coisa legal também que alguns às vezes associam, ah, mas o parque, então a empresa tem que interagir só com a parte técnica. Não, a gente fez um modelo que tem que interagir com a FSM. Se daqui a pouco quer uma empresa que é aqui na área de comunicação, na TV Campos, que quer daqui a pouco fazer incentivos aqui, isso é contabilizado, porque ele está interagindo nas suas áreas de interesse ou quer daqui a pouco financiar uma parte de um evento cultural. Então tudo isso a gente contabiliza, ou seja, o que a gente quer de fato é que ela tenha uma interação com a universidade. Também colocamos desde as empresas júnior, desde as startups também, considerando a parte de competição, também a questão de capacitar os colaboradores da empresa aqui dentro. Então a gente botou diversas formas de relacionamento que uma empresa poderia ter aqui com a instituição e todas elas são valoradas. Daí monta esse, digamos, esse conjunto de ações para elas estarem aqui conosco. Professor, agora que você fez esse resumo então sobre a incubadora, sobre esse processo da incubação, queria falar um pouco mais sobre o parque tecnológico. Você citou bastante, é uma construção tanto quanto ousada da UFSM, mas que pode render bons frutos para essa parte do empreendedorismo e da inovação. Que tipo de vantagens você acha que essa parte vai ter a partir da construção do parque tecnológico? Não, perfeito. Isso, o parque é assim o modelo e claro, tudo que eu estou comentando aqui, muito concebido junto com toda a equipe que a gente tem nas diversas formas. E eu acho que o diferencial que a gente tem ali na pré-nova é a equipe, é questão da competência, comprometimento em todas as frentes. Então o parque em específico, nós fizemos toda uma concepção de modelagem que induz essa cooperação com a instituição. Primeiro, é mais uma alternativa, ou seja, mais um caminho da sociedade ou de empresas se vincular conosco de uma forma institucional, apresentando formalmente que ações que querem fazer. Essas ações, como eu comentei, são de diversas formas, desde lá do ensino até a internalização e outras frentes que poderiam ser realizadas. Inclusive, muitas dessas ações são lá com as unidades. O parque, na verdade, vai ser um elemento de conexão. Então a empresa quer se relacionar lá com a unidade X, fazer tais pesquisas, por exemplo. Então o parque fica como que eu faço programas, ações para realizar isso. Então, nesse ponto específico, o que a gente enxerga? Hoje a universidade já tem 139 projetos com empresas. Então a gente vai mostrar para essas cento e poucas empresas qual que é o valor agregado e também se tornar uma associada. A gente até comenta algumas de vocês já são de fato associadas pelo nível de interações que tem com a universidade, mas agora seria direito também se associando. E, por outro lado, todas as empresas que chegaram no parque, nós mostrarmos como a gente induz para se relacionar com a universidade. E o desafio que está... Então ele é bem benéfico para a instituição, porque é mais uma forma de termos empresas relacionadas. A questão de a gente levar essas empresas para interagir com a instituição. Então o parque vai ser esse elo de conexão. Mas por meio disso, a gente vai ter programas, ações que vão conduzir. Mas o que é o benefício para as empresas? Que é o desafio. Por que a empresa virá também querer se associar, já que ela interage? Então a gente mostra isso tudo, né? Que é todo esse relacionamento institucional, toda essa questão de prospecção mais ativa, por exemplo, de potencial de executar pesquisas, projetos aqui dentro. A questão de validações tecnológicas. O parque agora tem sido contemplado com uma série de recursos, por exemplo, do governo federal e do governo estadual para montar, por exemplo, a área de experimentação. Ambientes Maker, Living Lab, Fab Lab, principalmente nossas verificais de Foodtech, Binsumos. A gente também tem a parte de tecnologias sustentáveis, agrotecnologias, agora também com o do Advance, junto. Então tudo isso as empresas também têm interesse de trazer aqui validações. Tanto para criar protótipos, para maturar, criar mais rápido, mas para validar aqui dentro. Então é outro atrativo. Outra parte da conexão aqui, então vai ser relacionado, vai ter mais um acesso mais facilitado a grupos, laboratórios, outros participantes do nosso sistema. Também a questão das próprias startups. A questão de talentos, que o nosso grande, que a gente fala, o nosso grande trunfo aqui é o capital humano. São os discentes, os docentes. Então como a gente também consegue trazer um pouco esse DNA da empresa aqui para dentro, que vai estar se relacionando. Então daqui a pouco a gente está formando em determinados cursos com tecnologias da empresa. Então a gente acaba criando um grande banco de talentos aqui para o mercado. E aquelas empresas mais próximas, com certeza, vão ter uma interação maior com os cursos. E a questão da promoção dessas empresas. A gente pegar, imagina, a marca dessa empresa, promover em todas as nossas mídias. A empresa poder trazer aqui, por exemplo, fazer um demo day, trazer produtos, soluções, interagindo com a universidade. Então isso tudo a gente mostra para ela. O ganho de vocês, de se associar, tem uma taxa que a gente colocou agora inicialmente, de associação, mas não é o limitante. Porque o grande ganho é as interações. Só para comentar, eu estou falando muito de associar, porque foi a primeira modalidade que lançamos no parque. A gente depois vai ter mais duas modalidades de empresa residente. Uma vai ser de ocupar áreas já edificadas nossas aqui da instituição, que inicialmente fomos contemplados agora no projeto FINEP, que anunciamos aquele hub de inovação, com um recurso para construir um hub de 1.200 metros quadrados. Ali vai ter espaço para empresas serem abrigadas. Mas a obra, então, iniciamos, essa obra deve concluir no final da 24. Então a perspectiva é que lá por final 24, começo de 25, teremos espaços mais adequados para as empresas residirem. E a parte de construção também, que a gente quer fazer a parte de sessão onerosa nos nossos terrenos. Então, definir todos os elementos. Para isso, a gente está, pelo projeto também da FINEP, contratando um serviço que vai nos dar as diretrizes, que é o Masterplan. Então, o que definiria? Onde vai ser a área da empresa? Qual é o tipo de construção? Para depois, esperamos que dê tudo certo. Aí, provavelmente, no final de 24, final, primeiro semestre de 24, início do segundo semestre, podemos também fazer editais para construções também. Claro que, de novo, muitas ações nossas muito integradas com as demais pro-reitorias. Então, de pesquisa, pós, extensão, ensino. E nessa parte do parque em si, muito com a infraestrutura. Professor, então, para a gente encerrar, queria que você comentasse um pouco sobre o que você espera para o futuro, tanto da Proinova, como também do empreendedorismo e da inovação dentro da UFSM. A gente falou sobre o parque, que, enfim, é um plano que está sendo concretizado já, mas eu queria um panorama geral, quais são as metas da Proinova, o que vocês esperam para os próximos anos, não só a longo prazo, mas também a curto. Não, perfeito. Isso, a gente está com uma série de iniciativas, que, como a gente comentou, algumas delas já estão até com alguns resultados concretos, mas a tendência é aumentando. Então, em específico aqui do parque, a gente está com toda essa expectativa agora de termos empresas. Nós estamos também com algumas obras vinculadas. Então, vai ter agora, no final do ano, agora, 23, iniciar uma obra do pórtico. Então, vai ter toda uma identificação. Muitas vezes, a pessoa ocupa aquele espaço, não identifica ali o nosso parque tecnológico de ciência e inovação. Então, a gente vai estar fazendo a identificação do pórtico. O hub de inovação já está em construção. Então, a conclusão dele vai propiciar uma série de novas empresas estarem interagindo conosco. E também toda a parte de via pública do parque. Questão de ruas, calçadas, praça, iluminação, dados. Então, a gente vai estar, provavelmente, no final do 23 e no decorrer do 24 com essas obras. E depois, claro, o que a gente gostaria muito é fazer o edital de lançamento, para vermos construções de empresas de maior porte construindo na área do parque. Então, o parque, a gente vislumbra muito isso. Um aumento de interação com empresas. E, além do aumento de interação com empresas, as construções. Que vai ser, daí, algo bem visível e a gente está verificando. Além disso, a gente está com muita ação para democratizar, no sentido de elevar para os outros campos. Então, a gente imagina que, no início do 24, já teremos os editais da Pulsar, principalmente começando com a incubadora, em Cachoeira, Frederico Palmeira. Então, a ideia é termos empresas criando CNPJ naqueles municípios, já arrecadando para aqueles municípios. Então, a gente já vai ter essa expectativa. Lembrando, claro, que o parque, como ele é associado, qualquer empresa, tanto nacional quanto internacional, pode estar se vinculando, porque as ações vão estar realizadas. E, em relação à parte, então, da educação e empreendedorismo, a gente vai ter cada vez mais ações, tanto com as escolas. A gente quer, também, dessas maratonas, começar a ter ideias tonas abertas, no sentido de pegar demandas, também, de mercado e trazer para dentro. Então, cada vez mais essa interação das demandas da sociedade, preparando melhor os nossos estudantes com esses conceitos vinculados à inovação e empreendedorismo. E, a parte de transferência de tecnologia, nós estamos com uma série de programas que a gente vai estar lançando, também, desde sensibilização, parte de mapeamentos, explorando nossos potenciais de inovação, prospecções, a parte de negociações e transferências. Então, a gente está com uma série de estruturas nos nossos núcleos, propriedade intelectual, apoio de projetos, também, e a parte de prospecção e valoração. Mas, alguns, assim, só para comentar alguns, por exemplo, uma mudança que a gente quer fazer, nessa parte, principalmente, com esse olhar, mais o grupo, os laboratórios e projetos, primeiro, a gente tem um grande sistema, um grande portfólio, que, hoje, a comunidade externa, e até nós, internamente, identifica de uma forma mais facilitada nas grandes expertise. Então, por exemplo, se eu botar lá um determinado tema, hidrogênio verde, quais são as startups que atuam? Quais são as publicações? Quais são os grupos e laboratórios? Então, a gente está montando um grande sistema de portfólio, de mapeamentos, que eu acho que vai ser muito oportuno para a gente, até como a sociedade chegar mais próxima a nós. E o outro específico, que a gente quer fazer depois, na parte das prospecções, é um programa de inovação aberta. Então, muda um pouco o conceito, porque, normalmente, esses projetos, normalmente, tem uma empresa que tem interesse, a gente trata, ou, às vezes, a gente vai com algumas nossas expertise das empresas, mas, agora, a gente faz um grande programa de inovação aberta, onde a gente pega as demandas dessas empresas, traga aqui para dentro, e trabalha junto com toda uma metodologia, junto com os grupos e laboratórios, e startups também, propondo soluções, e, a partir daí, as nossas saídas, que as nossas saídas, cada vez, a gente quer aumentar, que são o número de projetos, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, prestação de serviço, novos empreendimentos, novos negócios, a parte, também, de licenciamentos, a gente tem aumentado muito o número agora, e as modalidades de licenciar tecnologias, por meio de erros, por meio de exceção, e, agora, a gente tem atuado muito, também, com a parte do know-how, que não está protegido, mas já conseguiu transferir, por exemplo, um segredo industrial. Então, a gente tem atuado. Então, digamos assim, o nosso plano é termos, cada vez, mais programas consistentes, robustos, e com esse muito olhar de interação com a transferência de tecnologia, com a sociedade. Ora, via as empresas, empreendedorismo, ou, ora, via os grupos e laboratórios. Professor, queria agradecer aqui a tua presença no TV Campos Entrevista, então, a gente poderia ficar um tempão conversando, é um assunto que tem bastante coisa para ser comentado, é um assunto que, de certa forma, é um pouco novo para muita gente, mas que a gente pode dizer que veio para ficar, algo que já está muito consolidado aqui na nossa universidade. Então, aproveito para parabenizar, não só a tua pessoa, mas todos que estão envolvidos por trás da Proinova, e que a UFSCM possa crescer cada vez mais nesse aspecto. Tá. Não, a gente que agradece a oportunidade de poder estar falando um pouquinho das realizações, primeiro ano e expectativas para o próximo. comentar também que nossos canais, hoje a gente tem também uma série de mídias, tanto site, Instagram, LinkedIn, Face, da Proinova e também do Inovatec, que a gente achou melhor tornar distinto até para esse público, o olhar de cada um. Então, não deixe necessário. E qualquer dúvida também pode mandar no proinova.ufcm.br ou o Inovatec, arroba.ufcm.br, ele tem uma série de informações. A tabela para avistação, quer conhecer, quer entender um pouco melhor como incumbar, quer daqui a pouco ter um negócio, algum projeto, ou muitas dessas tecnologias que hoje temos protegidas são parte dos estudantes, então daqui a pouco, acho que quer fazer um comunicado, uma invenção, e ver como tratar isso para ter um registro e transferir. Então, a gente fica totalmente à disposição da comunidade, tanto interna quanto externa. Tá bem, obrigado, professor. Este foi mais um TV Campus Entrevista. Hoje conversamos com o professor Daniel Bernardon, que conversou com a gente um pouco sobre o primeiro ano da Proinove, a Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo. Toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio Unifm 107.9. Muito obrigado e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho